Quem é o apresentador que fez um desabafo e apagou os famosos das redes sociais? Vamos mostrar quem é. Vamos lá, o Lovati vai se transformar agora no Mocotó, o André Marques. Cacarola. Gostou de virar o Mocotó? Fez um desabafo, ele. Ele fez um desabafo e citou pessoas que não acrescentam nada, falsos colegas, falsos amigos e pessoas ingratas, ele disse. De estar fazendo, dando uma limpada na rede social, deixando de seguir essas pessoas falsas. Tem nomes? Tem, tem. É o Johnny. Ele deixou de seguir duas pessoas também. Quem, quem, quem? Ele deixou de seguir a Patrícia Poeta. Ela deixou de seguir o Zeca Camargo. Não estão mais, essas são pessoas que trabalharam com ele, que ele fez programa junto, mas não estão mais entre os que ele segue.